Boa noite irmãos, que bom que você está aqui, uma oportunidade para você se ainda não me deu presente, eu tanto estou aberto para presente como para abraço, mas o maior presente que eu recebo é você estar aqui e a palavra de Deus diz que devemos nos alegrar com os que se alegram, e tem sido para mim uma semana bonita e difícil, porque eu não gosto de festa, eu não sou muito festeiro, até por não ter tido infância, esse negócio de aniversário de partir bolo lá em casa, nunca aconteceu isso, só quando o vizinho partiu e dava o pedaço, então lá não tive esta infância, mas aí a gente fica sem jeito, eu não gosto muito de, e quero dizer aos irmãos que eu tinha feito um pedido ao senhor e Deus até me deu a amostra grátis de um, uma Ferrari, mas só que me deram a amostra grátis, aí espero que depois mande o restante, porque não dá né, hoje de manhã esteve conosco o bispo Walter, o bispo Walter foi uma palavra tão bonita, tão linda, se você quiser adquirir depois a fita, vale a pena você ouvir, eu nunca vi ninguém pregar naquele texto, como ele pregou, foi lindo demais, Mateus capítulo 8, muito lindo, falou bem demais, aprendeu comigo, eu sou mais velho que ele, mas a verdade é que foi muito legal, muito legal, e hoje à noite nós temos o pastor Valmir, uma história de juventude juntos né, ele vai fazer 80 no ano que vem, e eu fiz 80 agora, pastor Valmir por favor, sua esposa está ali, depois eu vou apresentar, mas pastor Valmir nós iniciamos a nossa jornada juntos né, ele era o maestro do coral e eu era corista, e tivemos uma infância, e durante a nossa conversão nós perdemos o tempo de pecar, porque na verdade não tivemos tempo de pecar, porque a gente se converteu muito cedo né, e graças a Deus, nasceu na igreja falou, não sei, não, mas nasceu na igreja não, deve ter nascido no hospital, sim, quer ver, eu me criei na igreja, ah me criou na igreja, mas, mas, criança de escola dominical, criança de escola dominical, mas pastor Valmir é um, um dos fundadores da nova vida, Niterói, telhadozinho de telha de brasilite, quente para chuchu, nós estávamos lá naquela época, iniciando esta igreja, e a gente tem um prazer enorme de recebê-los aqui, e ele foi escolhido para pregar para nós nesses dias, então eu fico muito feliz em poder receber aqui, e desfrutar desta amizade, desta companheirismo, nós fizemos um projeto, quando eu fizer 100 anos, ele vai fazer junto, vamos celebrar, fazer uma festa só os 100 anos, e os incrédulos também digam amém, temos que não acreditar né, portanto ele vai, o papai dele era um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, muito cedo, eu conheci o fundador, pastor, o pai dele era um homem de Deus, um homem extraordinário, Armando Chaves Coen, não é, homem extraordinário, e ele, os filhos deles hoje é o resultado do seu ministério, portanto é com prazer enorme, que eu apresento a você, o pastor Valmir, e a sua esposa Glaucia, fica aqui, dê um degrauzinho só para ele ver, eu apresentei a filha mais nova deles, isso, olha pra lá, ela é esposa, Deus abençoe Glaucia, tá bom? Isso, Valmir, não vou dizer que a igreja é sua, porque eu tenho preocupação com isso, ele pode dar o endereço da igreja dele lá no Rio, você vai querer ir lá, mas... Amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos. Amém. Enquanto estão de pé, fiquem um pouquinho assim, porque só eu queria, primeiramente agradecer ao Bispo Rubem pelo convite para estar aqui esta noite. A igreja está completando 36 anos de existência, e eu estou tendo o privilégio de ser o porta-voz da Palavra de Deus no último dia das comemorações, que por acaso é o dia do aniversário, não é isso mesmo? Glória a Deus. Então, para mim, é um privilégio estar aqui, é uma grande alegria estar aqui. O Bispo Rubem fala sempre dos nossos tempos de coral, que eu regia o coral da Assembleia de Deus do Fonseca, em Niterói, e ele era corista. Isso é bom, bons tempos, isso é a pré-história. Agora, o bom, o bom mesmo é que quando Nova Iguaçu começou, o Bispo Rubem estava no primeiro salão, né? No primeiro salão, eu estava em Botafogo, na Nova Vida de Botafogo, e eu tinha, assim, necessidade de um lugar para orar. E o Bispo Rubem, às segundas-feiras, tinha uma reunião de oração naquele tempo. E o que me segurou nessa reunião de oração é que ele dizia assim, meus irmãos, é muito bom pedir oração, mas é muito melhor a própria pessoa orar. Digo, isso mesmo. E então, a gente ia para lá, eu vinha do lado, os irmãos aqui dizem do Rio, né? Eu vinha lá de Botafogo, aqui para Nova Iguaçu, não digo todas as segundas-feiras, mas invariavelmente eu estava às segundas-feiras. E ele ficava meio sem jeito, porque eu era um pregador lá em Botafogo. Aí dizia, olha, Valmir, não tem pregação, é só oração. Mas é isso que eu quero, entendeu? Se alguém for pregar, eu quero que seja um outro que eu também quero ouvir. Eu quero me alimentar também, né? Então, eu estou aqui para... Me esquece, me esquece. Eu estou aqui e, assim, nós passamos uns bons tempos. Eu queria relembrar isso e queria louvar a Deus por essa igreja aqui de Nova Iguaçu. Glória a Deus por esse trabalho. Glória a Deus por esses 36 anos de lutas, alguns problemas, mas muita vitória para a glória de Deus. Pode dar glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Graças a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Agora, meus irmãos, a pergunta é a seguinte. O que é que se prega para uma igreja que faz 36 anos de existência? Uma igreja mãe, mãe de outras que nasceram daqui. O que é que se prega para uma igreja dessa? Então, Deus pôs no meu coração um assunto muito importante, muito interessante. Abra a sua Bíblia, depois vocês vão sentar, mas vamos ler ainda em pé. Abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. O tema que nós vamos tratar hoje à noite, intitula-se, o tema desta mensagem é, os cinco pilares do cristianismo. Você já vai entender o que é que eu quero dizer com isso. Os cinco pilares do cristianismo. O texto é esse aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 em diante. Assim diz o apóstolo, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de escândalo. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém até aqui. Pai Celestial, abençoa esta nossa meditação na Tua Palavra. Eu quero louvar o Teu nome porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. A Tua Palavra é espírito e vida. A Tua Palavra é alimento. Nesta noite, Pai, nós queremos glorificar o nome de Jesus. Jesus que é o nosso Salvador. Queremos exaltar o nome de Jesus. Então, Pai, usa-me nas Tuas mãos e abençoa a cada irmão, a cada irmã que está aqui esta noite. Que os meus irmãos saiam daqui animados, encorajados, fortalecidos, alimentados e enriquecidos na Sua fé. Meu Deus, essa é a minha oração e eu a faço com fé e agradeço em nome de Jesus e todo o povo do Senhor. Diga amém. Amém. Agora sim, podem sentar. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, acontece o seguinte. Todo mundo crê em Deus. Quando se fala em Deus, as pessoas dizem, eu creio em Deus. E todas as religiões pretendem se aproximar de Deus. Mas, quando a coisa chega em Jesus, aí é o problema. Jesus, o Filho de Deus, o Carpinteiro de Nazaré, Deus humanizado. Crer em Deus, diz a Bíblia, que até o diabo crê, estremece e não obedece. Agora, com Jesus começa o problema. É o que está escrito aqui. Eu usei essa leitura só para abrir o assunto. Eu não vou discorrer sobre esse texto aqui. Só para citar essa frase aqui. Jesus é considerado pedra de tropeço e rocha de ofensa. Tem outra Bíblia que diz rocha de escândalo. Quer dizer, crer em Deus, todo mundo crê. Todo mundo diz, tá bem, eu me entendo com Deus. Mas, quando a gente fala de Jesus, começa o problema. E, por isso, eu gostaria de, nesta noite, falar aos meus irmãos sobre Jesus. E queria, inclusive, nesta noite, glorificar o nome de Jesus. A obra de Jesus. Por isso, este nosso tema aqui, intitula-se, os cinco pilares do cristianismo, o que quer dizer isso? Os cinco princípios fundamentais do cristianismo. Então, o primeiro pilar, vamos a ele. O primeiro pilar chama-se a encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus. O que quer dizer isso, meus irmãos? É que Jesus, veja só, Jesus não é um homem que se fez Deus. Não, mas ele é Deus que se fez homem. Amém? Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo no ventre da bendita Virgem Maria. É Deus encarnado. Deus que tomou forma humana. Então, nós precisamos crer nisto, meus queridos irmãos. Nós precisamos crer na encarnação de Jesus e entender como é que aconteceu isso. Então, vamos ler esses textos que estão escritos ali. Venha comigo aqui, porque nós vamos ler rápido e todo mundo tem que ter Bíblia na mão e trabalhar rápido, porque tem muita coisa para ler na Palavra de Deus. Olha só, João capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha só, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora veja o versículo 14, diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem pode dizer amém? Jesus encarnou. Essa é a primeira coisa que nós temos que saber. É a primeira base do cristianismo. O nosso Senhor Jesus Cristo não era um homem qualquer. Tampouco ele não era um homem que se fez Deus. Não, mas ele é Deus que se fez homem. Isso nós temos que pôr aqui na nossa cabeça e acreditar nisso, porque essa é a verdade. Glória a Deus! Glória a Deus! Olha só o que diz Mateus capítulo 1. Vamos ver aqui rapidamente. Tudo tem que ser rápido, meus irmãos, porque o tempo corre e, digamos, temos muita coisa para ler. Olha, aqui narra, Mateus capítulo 1, versículo 18, narra o nascimento de Jesus. Olha só, diz assim. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. E assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher até aqui. Amém? Amém, irmãos? Então, que isso fique na nossa mente e no nosso coração. É o primeiro fundamento do cristianismo. É o primeiro fundamento da nossa fé. Jesus encarnou. Aleluia! E ele é Deus que estava lá no céu. O verbo divino é ele, que estava ao lado do Pai, e que criou todas as coisas, e que no devido tempo, conforme o plano de Deus, ele veio a este mundo, tomou forma humana e efetuou a nossa salvação. Vou completar isso, porque João fala de uma outra coisa ali. Primeiro João 4, veja o que diz aqui, primeiro João capítulo 4. É muito interessante isto. Primeiro João capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra, eu estou folheando aqui a minha Bíblia, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Olha o que diz aqui a palavra. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, quer dizer que não veio em carne, não é de Deus. Não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido o que vem e presentemente já está no mundo. Então, quando você ouvir alguém dizer, coisa nenhuma, Jesus não encarnou nada e tal. Esse Jesus aí, isso que está falando, que houve a encarnação, isso aí não aconteceu. Jesus é um homem qualquer e Deus se manifestou de uma outra maneira. Quer dizer, quem nega a encarnação de Jesus é o espírito do anticristo. Aqui ninguém tem o espírito do anticristo. Aqui na igreja nós temos o espírito de Cristo. Nós cremos que Jesus encarnou. Porque está dizendo ali, que quem ensina, quem acredita que Jesus não encarnou, é pelo espírito do anticristo. E isso, nós não temos nada a ver com isso aí. Nós cremos na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Então, eu queria calcar bem na mente e no coração dos irmãos essa verdade. Primeira coisa do evangelho, do cristianismo. Primeiro pilar. A primeira coluna. O primeiro fundamento. Jesus encarnou. A encarnação de Jesus. Glória a Deus. Pronto. Vamos agora ao segundo pilar. Segundo, a segunda coluna. A crucificação de Jesus. Jesus morreu, foi crucificado. Isso tem que ser levado em conta. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, porque eu não me apoio nas minhas palavras. Eu tenho que ir para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século. Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia! Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto os judeus como os gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos parar aqui. Então, acho que já está muito claro, não é, meus irmãos? Está muito claro. Jesus foi crucificado. A crucificação de Jesus é um fato. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não seríamos salvos. Ele morreu ali na cruz para pagar o preço da nossa salvação. Esse é um ponto que teria que ter uma mensagem especial sobre isso aí. Tem muitos detalhes preciosos. Mas isso que estamos afirmando é suficiente. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que crer nisso. Irmão, irmã, não abra mão disso. Jesus foi crucificado. Eu tenho um irmão meu que se desviou do evangelho durante um período. Aí ele, querendo ser inteligente e tal, andou pesquisando religiões. Essa religião, aquela religião, aquela outra religião e tal. Só que a semente do evangelho nunca saiu do coração dele. Tanto é que ele voltou e hoje ele é um presbítero. Ele é um servo de Deus. Esse é meu irmão. Então, ele me contou o seguinte. Que uma vez conversando com pessoas de uma certa religião, ele perguntou assim, vem cá. Como é que é a salvação aí com vocês aí? Como é que vocês ensinam a salvação? Não, não, espera aí. Não, isso não tem, não. Não tem salvação. A gente tem uma evolução. Quer dizer, os espíritos evoluem e tal. A gente morre. Aí o espírito vai para algum lugar lá. Depois volta no corpo de uma criança que nasceu. Aí cresce e tem uma nova oportunidade, uma nova encarnação. Aí depois morre de novo e vai. Reencarna e morre. Reencarna, morre, reencarna, morre e tal. E então aí a pessoa vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Não tem salvação não. E tal. Aí o meu irmão diz assim. Oh, muito interessante. Isso de fato é interessante. Mas vem cá. Onde é que entra Jesus? Onde é que entra que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Que ele derramou o seu sangue em propiciação pelos nossos pecados. Onde é que entra isso? Ah, não, isso não entra. Aí ele diz, não, tem que entrar. Tem que entrar. Eu não posso negar a crucificação de Jesus. Então você acha que Deus ia mandar o seu filho lá do céu para nada? Então ele morreu na cruz e isso não é nada. Não vale nada. E o meu irmão ganhou a discussão lá sem problema nenhum. Porque ele diz, oh, oh. E Jesus? Não souberam responder. Aí terminou que o meu irmão, desviado do evangelho, pregou o evangelho para esse pessoal. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não tire da sua cabeça, não tire do seu coração que Jesus foi crucificado. É um princípio básico do evangelho. É o segundo pilar do evangelho. Amém? Vamos passar ao terceiro pilar. Porque depois, no fim de tudo, quando você souber dos cinco pilares, nós vamos ter aqui uma explosão de alegria. Com esse Jesus maravilhoso. A gente vai amar Jesus mais do que nunca. Glória a Deus. Olha, o terceiro pilar. A ressurreição de Jesus. Jesus encarnou, Jesus foi crucificado e Jesus ressuscitou. A história nós já sabemos como é que foi. Depois que ele foi morto, ali na cruz, o seu corpo pendurado, ali mais ou menos pelas três horas da tarde, três e meia da tarde, José de Arimateia e os outros lá, porque o sábado começava às seis horas da tarde. Então, eles tinham só três horas para fazer tudo isso. Correram lá com Pilatos, pediram o corpo, José de Arimateia e mais uns outros. Pilatos deu o corpo. Aí também os sacerdotes foram, por sua vez, arranjar uma guarda para guardar o túmulo, porque diziam que os discípulos podiam inventar a ideia, podiam roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Então, tinha que ter guardas lá para guardar o túmulo de Jesus, para não deixar ninguém se aproximar. E puseram, então, essa confusão toda e Jesus foi sepultado. Não deu tempo de embalsamar Jesus, de passar aqueles perfumes que os judeus costumavam passar. Até as mulheres foram comprar lá fora as especiarias para fazer isso depois. Só que quando Maria Madalena e as outras chegaram lá, Jesus já tinha ressuscitado. Glória a Deus. Aí, a gente sabe da história. Um anjo desceu do céu e a guarda romana caiu por terra. O anjo tirou a pedra, estava em cima do sepulcro e Jesus ressuscitou. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é fundamental para o Evangelho. Fundamental. Olha o que diz aqui a palavra, primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Nós estamos com a Bíblia aberta em primeiro Coríntios. Agora veja aqui o capítulo 15. O que é que diz aqui a palavra? De 1 a 19. Paulo diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro. E depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles. Assim pregamos e assim crestes. Agora vamos lá saltar um pouquinho aqui. E vamos ler aqui só esse versículo final aqui. De 17 para frente. Diz assim. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais. Os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. A vida terrena. A vida aqui no mundo. Somos os mais infelizes de todos os homens. Olha, eu queria terminar essa argumentação dizendo para os irmãos o seguinte. Crer na ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa salvação. Tem um versículo que os irmãos não estão se lembrando agora. Mas quando eu mostrar, você diz, ah, é mesmo. Olha só. Vem aqui para Romanos capítulo 10. Vire para trás a sua Bíblia um pouquinho. Romanos capítulo 10, versículo 8. Olha o que diz aqui o apóstolo. Romanos 10, 8. Diz assim. Que se diz? A palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Deus, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Aleluia! Eu tenho que crer que Jesus desceu do céu, encarnou. Eu tenho que crer que ele foi crucificado. E eu tenho que crer que ele ressuscitou dentre os mortos. E ele está agora vivo, ao lado direito do Pai, intercedendo por nós. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aí está. Um dos pilares, portanto, fundamentais, um dos princípios fundamentais do Evangelho é a ressurreição de Jesus, além das duas que eu já falei. Vamos agora passar para o quarto pilar, o quarto item. A segunda vinda. A segunda vinda de Cristo. Jesus não só ressuscitou e está sentado lá no céu, lá diante do Pai, lá no céu, mas a Bíblia diz que ele voltará. A igreja pode repetir? Jesus voltará. Vamos repetir forte mais uma vez. Jesus voltará. Aleluia! Ele voltará. Olha só. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler os textos aqui. Textos que nos mostram isso. Atos 1, 9. Aqui é quando Jesus estava subindo ao céu, depois que ele foi ressuscitado. Então, diz aqui o texto. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Pronto. Aqui está uma das promessas da segunda vinda. Na verdade, a primeira promessa é quando Jesus disse assim aos discípulos. Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não for, eu vou lhe ter dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, virei e voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejas vós também. Então, ali foi a primeira promessa da segunda vinda de Jesus. E aqui é uma outra promessa por parte dos anjos. Esse Jesus, que agora subiu ao céu, ele voltará do mesmo modo como subiu. E vem agora a pergunta, porque eu sou um pastor, bispo Rubem, que as pessoas perguntam e eu tenho que ter as respostas. E quando eu falo de alguma coisa, eu já mais ou menos imagino o que é que as pessoas vão perguntar. E eu já, antes de perguntarem, eu já respondo. Então, é assim. Mateus 24, 30 e 31. Aqui tem duas, quer dizer, são dois momentos da segunda vinda de Jesus. Mateus 24. Aqui fala dos anjos que vão reunir os escolhidos. Mateus 24, 30 e 31. Olha o que diz a palavra. Isso é o próprio Jesus que está falando. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, os que estiverem vivos vão ser reunidos pelos anjos. Agora, há os mortos. E os mortos? Os nossos entes queridos, salvos que faleceram. Aí Paulo explica isso em 1ª Aostessalonicenses. Venha para cá. 1ª Aostessalonicenses. 1ª Aostessalonicenses. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Como é que vai ser a vinda de Jesus? Deixa eu fazer aqui uma representação. O Pai está aqui sentado no trono. Quando chegar a hora, o Pai vai dizer para o anjo. Anjo, toca a trombeta. Filho, te prepara para sair. Para buscar lá o meu povo, que está lá. Aí o anjo. Tan, 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 tan. Aí Jesus sai de lá. Aí, pim. Não abrir e fechar de olhos. Irmãos, é abrir e fechar de olhos. Pisca, pisca. Faz assim. Fecha o olho e abre. É assim. Quando você está de olho aberto, não aconteceu nada. Quando você piscou e abriu de novo, já aconteceu tudo. É abrir e fechar de olhos. Os mortos vão ressuscitar. Pá. Os vivos vão ser transformados. Fim, pim, pim. Quando você acordar, está lá diante do Senhor Jesus. Vem. Rápido. Isso é um dos pilares do cristianismo. Nós não podemos deixar de crer na volta do Senhor Jesus desse jeito. O que é que vai acontecer agora, meu irmão? Hoje é domingo. Amanhã é segunda-feira. Você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar e tal, 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 tal. Mas você está com, como, permita-me usar uma expressão. Um olho no padre e outro na missa. Você está trabalhando, mas está sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Você está pronto. Também, não precisa exagerar. Ninguém tem que vender tudo o que tem. Ir para a montanha para esperar Jesus. Não é isso, não. Você não tem que parar tudo. Não, não, eu estou esperando Jesus chegar. Não, 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 não. Continue trabalhando. Os nossos jovens se casando. As gestantes tendo crianças. Tudo. A vida segue normal. Só que a gente sabe que, de repente, a qualquer momento, o milagre poderá acontecer. A volta do Senhor Jesus. Esse é o quarto pilar. O quarto fundamento do cristianismo. Do evangelho. A quarta esperança que nós temos. Para uma igreja que faz 36 anos, bispo Rubem, o que é que eu poderia pregar? Uma coisa dessa. Pregar o evangelho. Pregar a nossa esperança em Jesus Cristo. Aleluia. Glorificar o Senhor por aquilo que ele fez e pelo que ele vai fazer. Louvado seja o seu santo nome. Vamos agora ao quinto pilar. Pilar. Esse quinto pilar aí, muita gente passa por cima. Jesus como juiz. Ei. Ei. Jesus como juiz. E a história, meus irmãos, é a seguinte. Jesus, neste momento, ele é só o nosso salvador. Ele não julga ninguém. Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. No entanto, depois da segunda vinda, que ele tiver tirado a sua igreja da terra, aí Jesus vai fazer uma outra coisa. Ele vai ser juiz. Aí ele vai julgar. Isso nós temos que saber. Um dia, nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A humanidade toda que não conhece Jesus vai comparecer perante o tribunal de Deus. Tem esses nomes assim, porque no tribunal de Cristo é uma coisa particular com a igreja. Julgamento para galardão. Isso é uma coisa. Tem um texto lá em... Onde é? Timóteo? Não, Coríntios. Em Coríntios que diz que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Essa frase aí está se referindo ao nosso galardão. Logo que Jesus arrebatar a igreja, ele vai nos julgar. Ele vai ver o que cada um fez e tal e vai galardoar a cada um de nós. É o tribunal de Cristo. Agora, tem o tribunal de Deus, que é para a condenação da humanidade pecadora que não quis saber de Jesus. Então, aí, nesse tribunal de Deus, Jesus se senta lá. Ele vai ser, porque é Deus. Jesus é Deus. Então, ele se senta lá e vai julgar. Então, vamos ler os textos aí, para confirmar o que eu estou falando. Olha só o que diz a palavra. Atos, capítulo 17. Atos 17, versículos 30 e 31. Isto aqui é precioso, meus irmãos. Atos 17, 30 e 31. Diz assim. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse varão que Deus acreditou diante de todos, que o ressuscitou dentre os mortos? Quem? Jesus. Então, Jesus, quer dizer, o Pai vai julgar a humanidade por meio de Jesus. Por meio de um varão que ele acreditou e ressuscitou dentre os mortos. Então, quer dizer o seguinte. Que Jesus, que hoje é o nosso Salvador, amanhã ele vai ser juiz. Agora, vem a pergunta. Como é que ele vai julgar? Qual é o critério desse julgamento? Então, vamos ler. Tem duas partes aí. A primeira parte do julgamento é assim, ó. Vamos ler. João 3, 16. João 3, 16 para frente. Começa aqui com o textuário da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a primeira parte. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Então, aqui a gente depreende o seguinte. Qual é o critério do julgamento? Ele diz, ó, é, deixa eu me releir aqui. Ele diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você está vendo o seguinte, que o que julga a pessoa não é nem Jesus. Jesus, sendo juiz, ele não vai ter muito trabalho não. A própria pessoa é que se condena ou que se salva. Porque ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E aí? O que é que o homem tem que fazer para ser salvo? Crer. Se ele não crer, já está condenado. Porque não crê. Então, a lavratura da sentença lá no tribunal de Deus é simples. Eu quero imaginar que todo o pessoal que negou Jesus já vai chegar lá de cabecinha baixa. Porque ninguém vai dizer que Deus é injusto. Ele disse, o evangelho é pregado, a palavra é pregada de todas as formas, de todas as maneiras. Ninguém vai tentar apontar o dedo para Deus. Ah, eu estou sendo injustiçado. Injustiçado, nada. Você não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Pronto. É isso. O que salva ou o que condena, no caso, neste aspecto, é a atitude da pessoa. Nós temos livre-arbítrio. É muito certo que Jesus é que nos salva. Jesus é que refletiu a obra da salvação. Se eu creio, eu estou crendo no que Jesus fez. Agora, se eu não creio, eu estou não crendo no que Jesus fez. O Salvador é Jesus. Mas, digamos, a aplicação da salvação depende da pessoa. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Compreendem, meus irmãos? Então, esse é o critério do julgamento. Ó, vou mostrar a segunda parte que confirma tudo isso. Aqui, ainda em João, capítulo 5, versículo 22. Jesus diz assim. O pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo julgamento. Aqui é quando Jesus é juiz. A fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos ler aqui capítulo 12. Está vendo que Jesus aqui é colocado como juiz. Agora, veja capítulo 12, 47, 48. Este é o último texto que nós vamos ler, meus irmãos. João, capítulo 12, 47, 48. Diz assim. Isso é palavras de Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Quer dizer, eu nem preciso julgar. A própria pessoa se julga. Ele diz assim. Porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. 48. Diz. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Qual foi a palavra que Jesus proferiu? Quem crê em mim, se salva. Quem não crê em mim, não se salva. Essa é a palavra. Então, está explícito. Então, queridos irmãos, queridas irmãs. Jesus hoje é o nosso salvador. Vamos aproveitar. Vamos pregar o evangelho. Vamos dizer, gente, Jesus é o nosso salvador. Aceita Jesus. Abre o teu coração. Te converte ao evangelho. Né? Creia no Senhor. Peça o batismo. Se torne uma nova criatura. Abra o teu coração. Porque vai chegar o dia que o Senhor voltará. E Ele vai arrebatar os seus. E depois disso, Ele já não é mais salvador. Ele já vai ser o juiz. Eu estou insistindo nisso, Bispo Rubem, porque muitos irmãos nossos da igreja não sabem. Quer ver? Ouve assim falar por alto, mas não tem assim muita certeza. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã. Eu vou pedir ao nosso operador para voltar lá para a primeira página desse nosso esboço. Só para a gente repetir. Os cinco pilares do cristianismo. Passa para a outra página. Qual é o primeiro pilar? A encarnação de Jesus. Qual é o segundo pilar? A crucificação de Jesus. Terceiro pilar. A ressurreição de Jesus. Quarto pilar. A segunda vinda de Jesus. Aleluia. E o quinto pilar. Jesus como juiz. Vamos pôr isso no nosso coração. Essa é a palavra que Deus me deu para a igreja nos seus 36 anos de existência. Palavra fundamental sobre Jesus. Não esqueça, meu irmão. Jesus, ele foi encarnado. Não esqueça, ele morreu na cruz para nos salvar. Não esqueça, ele ressuscitou para nos justificar. Não esqueça, ele voltará para buscar a sua igreja. Não esqueça, um dia ele vai julgar a todos. Aleluia. Como rei dos reis e senhor dos senhores. Fiquemos todos em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos oferecer um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Haverá alguém esta noite que ouviu esta palavra e você está longe de Jesus e você quer chegar para perto de Jesus. Nós vamos orar por você agora. Dê um sinal onde você estiver. Alguém que está longe de Jesus. Não está assim muito certo com Jesus. Dá para eu ver. Você lá no fim. Lá no final. Lá no final. Veja aquele rapaz lá. Lá no final. Procure interpretar bem. Aqui na galeria há alguém que esteja longe de Jesus. Eu não estou vendo. Eu acho que está todo mundo aqui perto de Jesus. Isso é bom. Aleluia. Eu não sei. Eu vou deixar esse assunto aqui com o bispo Rubem. Com os pastores aqui da igreja. Para tratarem disso. Olha. Se alguém quiser se reconciliar com Jesus. Se alguém quiser acertar a sua vida com Deus. Não perca a oportunidade. Hoje à noite mesmo vamos encerrar o culto. Vem aqui à frente. Aqui diga. Olha. Eu quero. Eu quero. Eu quero me entregar ao Senhor Jesus. Eu quero receber a minha salvação. Quero receber o perdão dos meus pecados. Eu quero me tornar uma nova criatura. Na presença de Deus. Eu quero entrar para a família de Deus. Glória a Deus. Vamos orar meus irmãos. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. A igreja toda repita esta oração. Palavra por palavra. Diga assim. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Porque tu és Deus. Mas tu vieste ao mundo. Tu tomaste forma humana. Tu nasceste. No ventre de Maria. Te tornaste carne. Para seres o nosso Salvador. Obrigado Jesus. Porque tu foste crucificado. Tu não te recusaste. A ser crucificado. Mas tu morreste. Em meu lugar. Para minha salvação. Obrigado Jesus. Porque tu não ficaste na sepultura. Mas ao terceiro dia. Tu te levantaste. Dos mortos. Tu ressuscitaste. E agora. Estás assentado. Ao lado direito do Pai. Intercedendo por nós. Obrigado Jesus. Por que um dia. Tu voltarás. Nós não vamos ficar neste mundo. Para sempre. Não vamos ficar aqui. Esquecidos. Mas tu virás nos buscar. Obrigado Senhor. Pela tua segunda vinda. Obrigado Senhor. Porque também tu vais te sentar no trono. E vai julgar. A todos nós. Ajuda-me Senhor. A te servir. De maneira que. Naquele dia. Eu recebo o meu galardão. Obrigado Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos. Uma coisa. Bispo Rubem. Que eu. Não disse. E que eu preciso dizer. Que vocês vão se alegrar mais ainda. Alguns vão até ficar assustados. É o seguinte. Você sabia que quando Jesus se sentar no trono. Para julgar. A Bíblia diz. Eu não marquei os textos. Mas você pode procurar depois. A Bíblia diz que nós vamos também julgar o mundo com ele. Vou repetir. Naquele momento que Jesus se sentar no trono. Para julgar. Nós também vamos julgar o mundo com ele. Nós também vamos ser juízes. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Olha só. Então nós vamos ocupar. A mesma posição de autoridade. Do Senhor Jesus. Glória. Senhor eu não mereço. Você diz. Mas quem sou eu? Quem você é? Você é lavado pelo sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus. E você também vai sentar no trono. Para julgar as nações. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. O nome do Senhor. Graças a Deus. Bispo Rubem. Muito obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vou passar aqui o microfone. Receba essa mensagem bispo. Essa palavra quente do meu coração. Nestes 36 anos. Da igreja de Nova Vida. Em Nova Iguaçu. Glória a Deus. Um dia lindo ele vai voltar. Você crê nisso? Vami, pera aí Vami. Vamos cantar meu filho. É. Vamos cantar uma canção. Porque você acabou de falar. Obrigado. Obrigado. Exatamente. Presidente. Amém. Amém. Mongola. Amém. Angelina. Amém. Amém. Por isso, todos juntos, vem cantar o amor Cantemos nós, Ele é o nosso Senhor Ele veio ao mundo, pra sentar-te na paz Ele foi tentando e não perdoou jamais A sua vida, a sua vida, foi o exemplo de amor Por esse é o canto, Ele é o nosso Senhor Jesus virá, outra vez aqui Ele virá, outra vez em mim Por isso, todos juntos, vem só no amor Cantemos nós, Ele é o nosso Senhor Música Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor! Graças a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado.